Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir se Banco do Brasil pode ser réu em ações indenizatórias sobre o PASEP. O colegiado afetou para julgamento, sob o rito dos repetitivos, dois recursos especiais para discutir se o Banco do Brasil pode ser réu em ações indenizatórias, decorrentes de saques indevidos, desfalques, falta de aplicação dos rendimentos e outras falhas relativas às contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. A primeira sessão também vai decidir sobre o prazo prescricional aplicável nessas hipóteses e sobre o momento em que ele começa a ser contado. A controvérsia de relatoria do ministro Herman Benjamin, cadastrada como tema 1.150, vai discutir as seguintes questões. Se o Banco do Brasil possui ou não legitimidade passiva ad causa para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação de serviço, quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. E por fim, se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O ministro Herman Benjamin apontou precedentes do STJ que indicam a orientação da Corte no sentido de que o Banco do Brasil pode figurar como réu nas ações indenizatórias referente ao PASEP, bem como que a contagem do prazo prescricional se inicia no dia em que ocorre a ciência do dano. No entanto, a divergência quanto ao prazo aplicável. Para evitar que ocorram julgamentos divergentes, foi confirmada a suspensão em nível nacional de todos os processos que tratam de controvérsia similar anteriormente determinada na suspensão e incidente de resolução de demandas repetitivas 71 a pedido do Banco do Brasil.